Bom dia! A paz de Cristo, meus amados e amadas! A passagem do Evangelho de João 12, versículo de 24 a 26 nos convida a uma profunda reflexão sobre o significado da vida, da morte e do serviço. Jesus utiliza a imagem do grão de trigo para transmitir uma importante lição espiritual. Assim como o grão de trigo precisa morrer ao ser plantado para gerar uma colheita abundante, nós também somos chamados a deixar de lado nossas vontades egoístas e morrer para o nosso próprio eu, a fim de dar frutos espirituais. O apego excessivo às coisas materiais e à busca egoísta pela própria vida nos afasta da verdadeira realização espiritual. Jesus nos encoraja a fazer pouca conta de nossa vida neste mundo, a olhar além do visível e a buscar a vida eterna. Ao renunciar ao egoísmo e ao orgulho, encontramos um caminho para a plenitude e a verdadeira liberdade. Além disso, Jesus nos convida a segui-lo e a servi-lo. Servir não é apenas um ato de obediência, mas uma expressão de amor e devoção. Ao seguir Jesus e servir aos outros, encontramos um propósito mais elevado e uma conexão profunda com o divino. O serviço sincero e altruísta nos aproxima de Deus e nos permite experimentar com a palavra. O serviço sincero e altruísta nos aproxima de Deus e dos pecados.